Salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui e hoje estou trazendo aqui novidades Muita gente me pergunta Wesley que tipo de remédio posso estar utilizando aí para dar para o meu porquinho da índia relacionado à vitamina C porque o porquinho da índia é um animal que ele necessita muito de vitamina C então hoje eu vou dar uma dica para vocês aí que procurando aí algum medicamento né e não sabe o que é que dá tem um medicamento que eu compro na agropecuária vou falar para vocês o que eu utilizei junto com esse medicamento eu fiz uma mistura tá já tem mais de semanas que eu uso e até agora meus porquinhos da índia graças a Deus estão bem sadio aí ó vocês podem reparar estão bem eu utilizo tá galera galera esse medicamento aqui ó o Vitagold deixa eu ver se foca esse Vitagold ele tem vitamina C contém vitamina C né o que foi que eu fiz eu tirei a metade desse Vitagold coloquei no frasquinho né e enchi e preenchi essa metade de Vitagold com limão vocês tem que fazer vocês abrem o limão tira metade desse Vitagold aqui ó desse medicamento vocês vão aí em alguma casa de ração ou em algum pet shop e pede esse medicamento aqui ó Vitagold tá esse medicamento ele tem vitamina C que é essencial para os porquinhos da índia o medicamento tem um medicamento em líquido e é só vocês colocar na água eu coloco geralmente aqui três pingos em uma vasilhinha dessa tá vendo só coloco três pingos eu misturei esse medicamento com limão como eu falei para vocês aí né é porque porque o limão ele também tem vitamina C e a água não vai ficar azeda por conta de três pingos eles nunca deixaram de tomar água por conta desse medicamento ele não afeta nada tá como o limão é uma fruta tem vitamina né a vitamina C que é a vitamina que o porquinho da índia precisa acho que muita gente aí também vai perguntar Wesley eu posso colocar laranja no lugar do limão não rapaziada a laranja tem vitamina C também mas em si a laranja tem açúcar contém açúcar né então o limão como ele é um pouco amargozinho ele não tem açúcar é muito melhor do que a laranja tá então recomendo para vocês aí ó caso vocês tenham dúvida aí do que colocar e também vocês podem estar acrescentando com frutas e legumes tá frutas e legumes que o porquinho da índia também gosta agora tem que saber também quais frutas quais legumes vocês têm que estar utilizando aí para ele porque nem todos os tipos de fruta nem todos os tipos de legumes verduras os porquinhos ainda pode estar comendo tá então seja uma pesquisadinha em direito na internet é que tipos de frutas eles podem estar comendo que tipos de verdura eles podem estar comendo que só assim vocês colocam aí tudo certinho beleza e caso vocês queiram fazer isso que nem eu faço as vezes eu não tenho verdura não tenho fruta eu obtei pelo remédio que fica muito mais fácil mais prático né é só a gente colocar três pinguinho na água aí pelo menos uma vez por dia beleza não precisa tá colocando 24 horas porque vitamina em excesso causa mortes você não precisa tá colocando nem pouco demais e nem muito demais baixa uma vez por dia beleza se colocando uma vez por dia já é o essencial todo dia todo dia se coloca uma vez por dia essa é uma dica rápido que eu vim dar para vocês aí espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like aí inscreva-se no canal comenta compartilhe e é isso rapaziada olha aí tô trazendo conteúdo aqui direto é tô focando aqui no canal uma vez ou outra com certeza o canal vai ficar sem conteúdo às vezes a gente não tá no ânimo de gravar né mas é assim mesmo mas toda vez que eu tiver novidades eu venho trazer para vocês beleza é espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo e conto pelo menos com o like de vocês aí para tá me ajudando aí para pelo menos aí o youtube tá recomendando mais vídeos para vocês porque às vezes muita gente não recebe notificações por conta disso né falta de notificação então deixa o like aí e ative o sininho de notificações beleza porque às vezes muita gente se se inscreve e esquece de ativar o sininho de notificações e acaba aqui perdendo conteúdos novos aqui no canal então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado da dica quem gostou né mas mais uma vez deixa o like e se inscreva no canal até o próximo vídeo falou e tchau tchau